Cinco euros. Cinco euros que me matam. Cinco euros. Dez. Dez euros. Quinze euros. Quinze euros. Dez. 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 De Faz muito bem. Já estava colocando os dedos lá as pernas já há tanto tempo de estar em pé. Há quantos anos o senhor faz arrematações? Ah, já não tenho conta, não sei. Não tenho conta? Não sei. Mas começou novo, foi? Hoje há muitos anos. Há muitos anos que faço isto. E não me largo agora. Já estou a me largar qualquer dia que já não posso. O senhor também costuma arrematar os galos lá em cima na festa da senhora de Santa Luzia. Já me viu lá muita vez. Sim, algumas vezes. Eu acho que foi só dois anos que eu fui lá filmar. O fecho foi este ano e foi ano passado. E não conhecia aquela festa. O meu pai era devoto. Aqui está uma filmagem bonita. Acha que sim? Os animais é que animaram a ti. Eu não me largo também. Está aparecendo o jantar. Já estão morrendo uns, uns morrendo. Eu é que fui ficando no lugar deles sempre. E agora estou também a andar. É preciso os outros para festecer tudo. Mas isso é muito importante. O senhor ir substituindo que já vem morrendo. É bom sinal. O sinal que está cá, não é? É, mas vai chegando da preta para a branca, como o outro diz. É preta para a branca. É preta para a branca. É preta para a branca. Os anos vão-se passando e a gente vai envelhecendo e todas as coisas vão acabando. Mas os anos vão-se passando como? Quantos anos o senhor tem? De onde estão? Olha... 60 aí? 60? Lá para cima um bocadinho bem bom. Olha... Esses 60... Os 60 eram uma maravilha. Agora... Ainda ontem... Sabes quanto é que os filhos ontem? 81. Respetável. Não falha nada. E então os homens têm uma ideia... No dia 1 de fevereiro faço sempre 81, todos os anos, não sei porquê, mas é sempre na Galdia. Mas o senhor lembra-se com que idade começou a fazer arrematações? Não me lembro, não sei, não sei quando é que foi, mas não me lembro. Sim... 30, 40... Ah... A condição, sim... Uns 30 para cima, talvez, por aí assim... Já não me lembro bem o quanto é que foi. Há quase 50 anos que o senhor anda a fazer arrematações. Ah, sim, sim. Já há uns dias grandes. Já há uns dias grandes, sim, senhor. Isso... Isso acaba por ser uma... Não é vocação, mas... Isso ajuda muito, quer dizer, a senhora é contratado porque tem jeito para fazer esse tipo de... Com certeza... Eles acham... Talvez acham graça em mim nessas coisas. Por isso... Por isso é que eu... Eles têm alentado para aí e eles... Também... Também não há muitos que queiram... Nesta vida. Mas isso não... É quase um dom e é preciso a gente marcar as pessoas a ver de onde é que vai vir mais uns trocas, não é? A gente tem que estar sempre com o olho nelas. Tem que estar sempre com o olho nelas. Aqui ao lado... Até parece como fica mesmo. Os olhos não podem parar. Mas o senhor quando está a arrematar já está a imaginar de onde é que vai vir... Algumas trocas. Ah, poxa. Então quando a coisa está um bocadinho acelerada ali... Vai dali, vai de lá, dá naquele balanço ali... Aquilo é fácil, poxa. Quando está assim meio complicado porque não está a arrematar é queixado. Porque ele está ali a malhar, a malhar e eles estão sempre... Na volta de um eurozinho, perde mais de um euro, mais de um euro, mais de um euro... E assim... E o senhor olha mais para aqueles que vê que têm uns trocas para ver se eles põem mais alguma coisa? É assim? A gente conhece as pessoas. A gente já conhece as pessoas, já vai vendo ali... Onde é que vai ser o... Onde é que vai... Geralmente o senhor fica sempre mais por onde vê que pode ser alguma coisa dali, não é? É claro, a gente tem que estar com o ouro sempre em cima deles. E tem que os animar às vezes. Tem que os animar às vezes que o povo pegarem a caminhar bom. É preciso... É preciso... É preciso... E vi que no início das arrematações lá em cima da senhora de Santa Luzia... Santa Luzia... Que teve ali um galo que foi... As pessoas arrematavam e entregavam... Ah... Há umas 20 ou 30 vezes? Homem... Quase sério... Para quem está arrematando... Aquilo tem muita abundância ali... Chega a ponto que me queria que eles saíssem para fora... Para ver se também... Aquilo aguenta até às tantas da noite ali... No abrigador... Depois aí notei que chegou uma altura que disse... Eu acho que vou arrematá-lo para ver se ele sai daqui para fora... Aquilo cansa muito as pessoas... Cansa muito para quem está arrematando também... Aquilo é cansado... Teve lá o meu filho que me ajudou lá a arrematar um bocado... O Paulo... Ele é que me ajudou lá a arrematar aquele... A minha idade já não dá para estar assim muito tempo... Para ali a malhar ali a malhar... Aqui é cansado... Não é? E é isto assim... Sim... Muito obrigado... Eu tenho aqui um ovo de vinho... Uma menina de massa... Arrumei aqui para fora... Para arrumar para comer... E mudar isso ao povo... Gosto disso... Já tenho 65 anos... Peço para vir mais ou menos a dano... Acaba por ser um outro sol, não é? É... A história do senhor começar com esse... Eu vinha aqui um ano... E... Vinha cansado... O dia estava muito sol... E eu queria ver um copo de água... E não aparecia ninguém... E eu queria um copo de água... E eu disse... Tanto vinha lá para o ano... Vou trazer vinho... Para a gente comer aqui... E comecei a trazer... Trazia dois garrafões... Depois não... Põe uns dois garrafões... Comecei só a trazer um... E... E como que nós... Sempre nisso... Comecei a matar menina de massa... E coisa... Papá... É uma esmola que a gente faz... Mas este ano... Estes têm turresmos... E têm lapas... Ah... As lapas foi o... Também... Olha... Sabia que está aqui atrás de mim... Ah... Este foi o... Leonardo... É que trouxe-me a conhecer... Esta secção é a melhor... É que depois ele pega... Vejo ter um... A nós... Mais um faria... Não é? Não é? É um faria... Já... Está com 60 aí? 73... 73... Não é faria... Costa... Não tem faria no nome? É... 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 Costa... Trabalhou nos serviços... Quantos anos... Desenvolvimento Agrário? 30 anos... 30 anos... E trabalhou... Ou teve o serviço? Ah... Trabalhei... Estive ao serviço... Fui encarregado... Pois... Eu sei... Eu estive lá... Estive lá... Um tempo de... Menino de recados... Antes de ir para a troca... E lembra-me de si lá... Ah... 30 anos... É assim... 25... 25... E é natural da criação velha não é? Tem... São dos gatinhos... Ah... E estava a fazer confusão... Já está reformado há alguns anos e tal... Ah... 4 a 30... 4 a 15... É a melhor coisa... É a melhor coisa da vida... Não é? É... Com saúde é a melhor coisa da vida... Com doença... Ah... Tem tido assim muita saúde... Está bem bom... Olha... Vamos andar... É... Tem familiares nos Estados Unidos? Na América ou Canadá? É pá... Tenho... Aliás... Nos Estados Unidos não há... Mas... Agora não sei se é de no Canadá... Senta bem... O António Costa... José António... Sabe quem é? O José António? Sim... Esse que é... Filho do outro gatinho... E tenho primas... Tenho a Fatinha... Tenho... Uma já morreu... Tenho a Maria... Que é criada com Manuel Joaquim... Tenho vários... Tenho vários... Primos lá... Mandar um abraço para eles? E com saúde, que é possível. Que é muito importante. É, está lá igual. Mas tu me há a vir a esta festa, há muitos anos que vem esta festa? É pá, já venho há muitos anos já. Gosto muito de vir aqui. Venho todos os anos. Agora venho sempre todos os anos. Esta e o do bom Jesus não faz. Não pode parecer. Faz o percurso a pé? Não. Já não consigo fazer a pé. Mas fez alguma vez? Fiz duas vezes. E para São Mateus fiz muitas vezes. Mãe minha mãe. Da criação velha para São Mateus? A pé. Saí de madrugada. Cinco, seis horas. Chegar lá fora. Muitas vezes. Muitos anos. Seis horas da manhã? Às cinco ou seis da manhã saí de casa. São promessas, não é? Exatamente. Há outras não. E é pequeno. E é pequeno. Ok, muito obrigado. Bom apetite, bom apetite. O vinho está bom? Está. Maravilha. Está. Sim senhor. E mais uma vaca. É importante para si. É sim senhor. As duas freguesias aqui. Cinco euros. Já se realiza esta festa há 304 anos. Vinte e cinco. E vinte e cinco euros. Quê é que deu origem aos mistérios de Santa Luzia e São João. E vinte e cinco euros. E vinte e cinco euros duas. E vinte e cinco euros. E vinte e cinco euros três. Hoje tem cerca de 30 anos, eu não era natural daqui, sou do Conselho das Vais do Pico, casei para aqui, estou aqui praticamente há 30 anos e foi nessa altura que comecei a me enquadrar aqui na pragrinação. 25 euros, 25 euros, 25 euros e 25 euros de um marco. E todos os anos. É importante, digamos que é um ponto de reconhecimento e das pessoas, agora ao menos que a situação, dado o Covid, estas pregnações geralmente faziam-se acompanhado mais pessoas. Não tem menos, mas as pessoas vêm em conjunto, rezamos juntos, cantamos juntos e acompanhamos a imagem. 25 euros, duas e 25 euros, duas e 25, duas e vai ser um trem. Não, porque eu sou do Conselho das Laixas e os meus pais não estavam ligados. Tenho a minha sogra que já faleceu e o meu sogro que íamos conversando sobre isto. Agora, quer dizer, ainda sinto mais responsabilidade que há 22 anos, eventualmente sou Presidente Junta da Freguesia de Santa Luzia e acho que devo participar, contava também aqui o elenco todo, estava a Secretária e a Tesourenha. Nós gostamos de participar neste evento. 5 euros. Mas desde 304 anos fizeram sempre este percurso? E 25 euros. Porque os coletores fizeram sempre... Sempre feito o percurso. Muito obrigado. Querido senhor, obrigado. O seu nome? Fernando Silva. O meu seu nome? José São Rosa. Quem é a sua irmã na América? Emília Furtado. Ela costuma a vir cá, não? Ela está em São José. E a senhora vem a esta festa ao Muzá? Não, não vem a esta festa, é a primeira vez. É a primeira vez? É a primeira vez. Na altura eu estava trabalhando, não podia vir. E rezou muito? Sim, sim. Olha, rezé para os mesmos. Eu saí para os mesmos, por nós. Nem rezou nada por mim. Ah, para nós todos? Ah, para todos. Estou incluído. Estou incluído. Então, uma boa festa. Igualmente. Uma boa tarde. Vamos lá comer isso tudo. Agora precisa ver um copo de vinho, não é? Era melhor. Está aí, está aí. Olha o copo de água à dente. A água à dente é um bocadinho forte para agora. Está fome de verta. 35. É só cheio, é só cheio. Não, não é só. 35. Sabe a quê? Não. E 35 euros, uma. Ah, mas olha aqui na mata. Ah, mas isso na mata, Maria Azul. 40. É dois. Não, sou de dois. 40 euros. Está bom, está bom. 50 euros. Está bom, está bom. Eu não bebo nada. Não, não tenho muito. Já tenho tempo agora. 50 euros. Não, então não tenho. 50 euros, uma. E 50 euros, duas. E 50 euros, duas. E 50 euros. O senhor não trouxe um água à dente aqui para perto? O meu rapaz vem da América. O senhor não trouxe um água à dente? Nem trouxe. Já o vim toda. Não acredito. É que eu estou presente. Vires para aqui. O senhor é natural de onde? É, sou natural dos cedros, mas estou aqui em São Paulo de Gelmosano. Dos cedros? Do Cedro e do Faial? Na praça, na praça. E como é que vai parar aqui no pico? Olha, fui no tempo do balcão. Vim parar para aí, foi ver muita gente. Você também veio para aqui. Arranjou uma mulher aqui no pico foi? Exatamente. Aí, então vai. É o outro dia aí, talvez. Não sei, fiquei aqui. Há quantos anos arranjou esta mulher no pico? Há 105 anos. 65? Exato, desde 74 a 105. Mais ou menos. Como é que conseguiu arranjar uma mulher no pico? Olha, fui falar com ela e demorando e calhou. Sim, mas onde é que ela encontrou? Foi aqui no Ministério do Conselho. Aqui há canado de mar com a moda antiga que chamavam. Ah, eu pensei que era aqui na festa. Não, foi... E o senhor gosta de estar no pico? Gosto muito de estar aqui. E vêm sempre a esta festa? Sempre, todos os anos. Todos os anos. Todos os anos. Gosto de vir aqui. Isto é uma coisa antiga. Uma coisa que a gente dá de estimar as coisas. Acabou por ser uma adversão, não é? Exatamente. Mas isto é uma coisa católica, uma coisa antiga. E a gente tem que usar o antigo. O antigo é a cacete. E respeitar. E respeitar as coisas. Usar-as na cacete. É perdente. Daqui a 10 ou 20 anos isto está como morto aí. E o senhor tem familiares nos Estados Unidos ou Canadá? Ah, e um filho de São José. São José? Quem é que tem lá? É só o Carlinhos é que está lá. Quem é o Carlinhos? É o meu filho. Tá, tem um filho lá fora? Está indo lá fora já há muito tempo. Está a trabalhar numa escola de São José. Está de casa. Aham. E o senhor já foi lá fora? Já fui duas vezes. Uma vez dois meses e outra vez. O senhor vai mostrar isto lá para fora? Eu sou quando for a terceira vez. Fale comigo que eu vou para ajudar a levar as malas. Está bem. Está bem. Mas o senhor gosta muito daquela mala que ela faz muito pior. É por isso mesmo e vou acompanhá-lo. Está bem? A posição é extremamente boa. Assim é que é bom. Já é uma companhia. Está bem. Para indicar. É o senhor paga-me a passagem e eu vou acompanhá-lo. Exatamente. Ok. Uma boa estandia aqui. Uma boa peste. Obrigado. Então isto é que a senhora com o seu pedro foi ao enganar aqui para o Pico? Exatamente. Coitadinha. O que é que a senhora diz? Foi uma espiga. Foi uma espiga? Não. Uma espiga de mim. Não pode ser. Foi a paz amanhã para 29 anos. Foi enganada? Está bem bom. Está bem boa não é? A senhora está a brincar. Está bem servida não está? Ei. Estou com a filmar aqui. Não é? Não está bem servida? Está bem bom. Está. E quer mandar uma mensagem para o seu filho lá para fora? Olha, mas tem gente de saudades. Tem saudades para o seu filho? Ah, já se não estão. Quem é que não tem? Não é? Ok. É verdade. Eu já vinha com ela agora há pouco tempo. Vem três, quatro anos seguidos. Não? Sim. Ah, sim? Sim. Ah, só três? Sim. Já a gente quando éramos todos pequenos, todos vinham a esta festa. Mas depois deixou de vir? Mas depois deixei de vir, deixei. Depois casei, tive filhos. Depois... Rapazes pequenos quando era mais festa. Depois deixei. Mas a questão é que nunca se esqueceu. Sim, claro. E a gente continua. Ainda domingo viemos a pé. Não viemos hoje por causa... Podia estar de chuva e minha prima também queria vir. Não podia vir hoje. Então viemos... A pé. 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 Quer dizer que há se calhar uma idade em que a gente deixa de ir e depois volta. A pé. Sim, sim. É isso. É isso. Porque se tu reparares também na mesma coisa, eu não passei aqui. Veja as pessoas mais de idade. E aí... Ou pequeninos. Ou grandes. Não é? Mas fica na... Sim. Fica. E eu lembro-me que a gente vinha. E trazíamos comida e a minha mãe... A gente íamos comer e ir para cima de arroz. Os meus amigos irmãos e isso. Sim. Eu lembro disso tudo. Só que depois tive muito tempo sem vida. A partir de uma certa idade temos outra maneira de pensar. Eu acho que sim. E depois também... A minha doença também ajudou bastante. Não é? Eu acho que é isso. A doença depois puxa para a radial e tudo. Pedir auxílio, não é? Eu acho que queria que sim. Mas está fora... Está fora de perigo, não? Mas agora está bom. Há 8 anos já. Com 3 campos. Como está? É preciso ser muita força e muita fé. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo. E aí, no finalismo. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.